Hi folks, how are you? Are you alright? Tudo bem com vocês? Ok, hoje nós vamos aprender mais uma lição em inglês E hoje é sobre uma pequena conversação entre o David e o Mike a respeito de gosto por esportes A ideia é a seguinte, qual o esporte que você gosta? Um pequeno diálogo sobre isso, ok? Vamos acompanhar isso, vamos ver? Vamos dar uma olhadinha lá na tela Você gosta de qual esporte? What kind of sport do you like? Você gosta de qual esporte? Então esse aqui é o diálogo que nós vamos ver agora, vamos discutir esse diálogo Você gosta de esportes? Aí o Mike coloca, adoro Você gosta de qual esporte? Gosto de futebol, e você? Eu prefiro basquete, mas meu irmão mais velho prefere handball Nesse final de semana, diz o Mike, nesse final de semana eu e a minha namorada vamos nadar no lago Sua namorada é atleta? Pergunta o David Aí o Mike diz, não, ela apenas ama a natureza Aí o David responde, coloca, né? Ele faz a pergunta nessa Você pratica esporte regularmente? Aí o Mike coloca Frequentemente jogo tênis com meus amigos Vamos ver isso em inglês, pessoal? Vamos ver o vocabulário? Será que você já consegue dizer tudo isso Sem precisar de nenhuma palavrinha nova? Vamos ver? Então vamos lá Então, em inglês, a palavra, a pergunta básica do tema é What kind of sport do you like? What kind of sport do you like? Então vamos começar aqui com o David fazendo a pequena iniciação da conversa, né? David pergunta Do you like sports? Você gosta de esportes em geral? Do you like sports? No plural Vocês vejam que se você eliminar a partícula de perguntas, né? Nós temos apenas você gosta de esportes Quando nós já vimos as aulas sobre conjugações verbais, né? Quem não viu da olhadinha lá? Conjugação de tempos no presente Vocês vejam que o verbo não tem flexão, né? Ele fica normal Você gosta de esportes Quando se faz uma pergunta, você coloca o auxiliar na frente Do you like sports? Então você veja que essa estrutura aqui Ela já é o suficiente para você fazer um monte de perguntas em inglês, né? É só você trocar aqui atrás o que você quiser falar Você gosta de esportes? Do you like sports? Ok? Se você quiser, você poderia colocar Você gosta de natação? Do you like swimming? Ok? Você poderia colocar aqui, né? Então você veja que você vai depender da sua capacidade De encontrar palavras novas e colocando outros contextos Aliás, nós vamos ver esses contextos nas próximas aulas Mas vamos trabalhar aqui Vamos focar nesse mesmo Nesse contexto que nós temos hoje Então vamos lá O David fez uma pergunta Você gosta de esportes? E vamos ver o que o Mike responde Ele diz Yes, I do Yes, I do Você gosta de esportes? Yes, I do Você veja, ele não diz Eu gosto de esportes, né? Como no português, né? Você gosta de esportes? A gente responde no português Sim, eu gosto de esportes Você veja que no inglês é diferente, né? Se você colocar Eu poderia dizer Yes, I like Se você colocar Yes, I like No inglês está errado A não ser que você continue a frase Yes, I like esportes Aí você teria que dizer a frase inteira Mas para evitar que você tenha que dizer a frase inteira É por isso que nós usamos auxiliar de resposta, né? Nós usamos auxiliar aqui Se você coloca o mesmo auxiliar que foi feito na pergunta Você veja que você não precisa repetir a frase inteira Então é por isso que nós usamos auxiliares Yes, I do Do you like esportes? Yes, I do Então, essa resposta poderia ser sim Eu adoro Sim, eu gosto Vamos lá Aí o David continua What sport do you like? What sport do you like? Você veja aqui Poderia colocar também que tipo de esporte você gosta, né? É só colocar a palavrinha kind aqui no meio What kind of sport do you like? Pergunta aqui What sport do you like? Que esporte você gosta? Você gosta de qual esporte? Poderia ser mesmo a resposta, né? Poderia ser mesmo a perguntinha Aí ele diz I like soccer I like soccer É o futebol brasileiro Que nós usamos aqui no Brasil Esse futebol que nós usamos aqui No inglês americano a gente diz que é soccer A palavrinha football para eles É aquele futebol que usa aquela bola oval, né? Então a palavrinha football não se usa Para dizer o nosso futebol aqui em brasileiro O nosso tipo de futebol que nós temos aqui Mas no inglês britânico, inglês da Inglaterra É o mesmo Você vai usar football Que corresponde ao nosso futebol que nós jogamos aqui no Brasil Ok? Então não esqueça que para o inglês americano O nosso futebol que nós jogamos aqui no Brasil é soccer I like soccer And you? Eu gosto de futebol E você? Aí a pessoa responde I prefer basketball I prefer basketball Eu prefiro basquete Aí ele coloca uma ideia que é a seguinte But Significa uma conjunção adversativa Para indicar uma ideia contrária Que foi colocada anteriormente But I prefer basketball But My older brother prefers handball Mas o meu irmão prefere handball Você veja aqui a flexão S, pessoal Porque está falando do meu irmão, né? Meu irmão é ele Intercepto em sua singular O verbo leva uma flexão S Ok? Agora, veja que aqui tem o ER atrás A palavrinha old é velho Se você coloca o ER atrás Para palavras monossílabas Palavras que tem apenas um som Old Um som Então, nesse caso Você forma o comparativo de superioridade Você coloca ali a palavrinha Old é velho Com o ER atrás Fica mais velho Ok? Então, por isso que a ideia é But My older brother prefers handball Mas o meu irmão mais velho Prefere handball Aí o Mike Na continuação de bate-papo O Mike diz assim Significa o seguinte Este final de semana Este final de semana Que nós temos a palavra week Que é semana And Significa fim Portanto, final de semana Este final de semana Minha namorada My girlfriend and I Minha namorada e eu Are going to Isso é uma expressão Que indica futuro Futuro imediato Going to Com o verbo atrás Indica futuro Então, esse final de semana O meu A minha namorada e eu Vamos nadar no lago We are going to swim And the like Nós vamos nadar no lago Ok? Nesse final de semana Eu e minha namorada Vamos nadar no lago Aí o David Pergunta o seguinte Is your girlfriend an athlete? Is your girlfriend an athlete? Is your girlfriend an athlete? Athlete Girlfriend A sua namorada é uma atleta? A sua namorada é uma atleta? E aí o Mike responde No She just loves nature No She just loves nature Não Ela simplesmente Ela simplesmente adora a natureza Ela simplesmente ama a natureza Notem que é ela E olha a flexão aqui no verbo Terceiro singular Flexão, né? Sempre vai ter Ok? No She just loves nature Não Ela apenas ama a natureza Simplesmente ama a natureza Aí o David Para continuar o bate-papo O bate-papo está legal Aí o David diz Do you often practice sports? Do you often practice sports? Often Geralmente não se pronuncia esse T aqui, né? O inglês britânico não se pronuncia, né? Often Em alguns casos No inglês americano não se pronuncia esse F A gente diz Desculpa, não se pronuncia o T, né? Não se pronuncia o T A gente diz Do you often Often Practice sports? Do you often Practice sports? Você frequentemente pratica esportes? Aí o Mike diz I often play tennis with my friends Eu frequentemente jogo tênis com meus amigos I often play tennis with my friends Eu frequentemente jogo tênis com os meus amigos Tá ok? Então nós temos aí o diálogo em inglês, pessoal E aí, você está sabendo então como é que se diz Como é que se diz futebol no inglês americano? Futebol no inglês americano é soccer Soccer E no inglês britânico como é que é? Football Football Então Você sabe como é que é namorada no inglês? Namorada Nós temos aqui a palavrinha Girlfriend Girlfriend Pela lógica, se girlfriend é namorada Como é que seria namorada no inglês? Você troca o girl por boy Boyfriend Boyfriend Ok? Como é que é nadar no inglês? Swim Swim Nadar no lag? Swim in the like Swim in the like Ok? E como é que é atleta? Athlete Athlete Língua dental Athlete Athlete Ok? Como é que é frequentemente? Essa é de verbo de frequência Como é que é frequentemente em inglês? O último Often Often Do often Practice Sports Ok? Então nós temos aí um diálogo simples Como é que se faz o futuro em inglês? Como é que se faz o futuro? A gente usa going to como verbo atrás Going to como verbo atrás Ok? E como é que é tipo em inglês? Tipo de alguma coisa? Tipo que é kind of Kind of Ok? Então vamos lá Vamos ver de novo o diálogo pessoal Vamos lembrar? Vamos lá Do you like sports? Friends Ok? Mais uma curiosidade aqui Veja que a palavrinha Aqui né Acompanha aqui o mouse A palavrinha Old Significa velho Se você coloca Er Atrás de um adjetivo Geralmente Monossilábico Só tem um som Só tem uma sílaba Só tem um som Dignos assim Old Old Nós temos uma pronúncia Então quando você faz isso E acrescenta o Er Atrás Você acrescenta Você faz o comparativo De superioridade Portanto Eu tenho aqui Velho Mais velho Você acrescenta o Er Atrás Ok? Older Mais velho Se você tirar o Er Fica velho Com o Er Atrás Mais velho Então vamos aprender Essas características Do comparativo Superioridade Nas aulas Que virão por aí Tá ok pessoal? Então Nós vamos agora Repetir Bem de margazinho Pra gente pegar a pronúncia Tá ok pessoal? Vamos lá Você repete depois de mim? Vamos lá então Do you like sports? Do you like sports? Yes, I do Yes, I do What sport do you like What sport do you like? I like soccer I like soccer And you And you And you I prefer basketball I prefer basketball But my older brother But my older brother But my older brother Prefers handball Prefers handball But my older brother But my older brother Prefers handball This weekend This weekend And I Are going to swim To swim in the lake This weekend My girlfriend And I Are going to swim In the lake Is your girlfriend Is your girlfriend An athlete? Is your girlfriend An athlete? No She just loves nature No She just loves nature Do you often Practice sports? Do you often Practice sports? I often Play tennis With my friends I often Play tennis With my friends Ok? Ok pessoal Então vamos lá Para a gente terminar Vou dar uma última Uma geral E você acompanha então Ok? Nunca esqueça de praticar Do you like sports? Yes I do What sport do you like? I like soccer And you I prefer basketball But my older brother Prefers handball This weekend My girlfriend And I Are going to swim In the lake Is your girlfriend An athlete? No She just loves nature Do you often Practice sports? I often Play tennis With my friends Ok pessoal Então não se esqueça De rever esse assunto Nós vamos Nas próximas aulas Aparecer Com mais Esse tipo De conversação Que a gente pega Do vocabulário Pegando Mais Vocabulário Situações Experiências Para que a gente Possa quando acontecer Isso Acontecer Um momento Como esse A gente consiga Treinar o ouvido E também Saber como Participar nesse contexto Com esse tipo De estruturas Que as pessoas Aprendendo aqui Tá ok? Então a gente se vê Na próxima aula Ok? Não se esqueça De realizar Tá ok pessoal? See you See you again Ok? Have a nice day See you again Next class Bye-bye 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 Obrigado.